Gente, sinceramente, quanto mais eu vejo vídeos aqui pra mostrar pra vocês, mais eu fico assim, abismado com as coisas da natureza. Próximo ao ninho tem um bicho camuflado, eu não sei se você já percebeu. Dá uma olhadinha aqui, ó. O louva-a-deus, velho, tá espreita. E os pais saíram de perto e ele foi fazer o quê, velho? Ele foi comer o filhote do passarinho, velho. Vê se pode um negócio desse. Eu sabia que louva-a-deus é assim, é um bicho agressivo, né? Ele come outros insetos, já vi ele comendo lagarto, mas invadir um ninho pra poder comer um filhote, aí pra mim, velho, já é demais. Eu acelerei o tempo aí do vídeo pra você ver que aos poucos o louva-a-deus foi tirando de dentro do ninho o filhote, chegando ao ponto do filhote ficar empendurado e ele segurando enquanto come, velho. Olha, a força do louva-a-deus é maior do que a gente imagina, viu? Eu não sei qual é a espécie de pássaro, eu não sou especialista, eu apenas comento aqui com vocês. Só sei que dá pra ver que os pais, ó, vai aparecer bem ali e não sei por que os pais não vão defender o filhote. Não sei se tem pessoas aí próximas, né? Sei que esse vídeo aí foi postado pelo rei das serpentes, o Haroldo Bauer fez esse registro aí impressionante, incrível, brutal, mas é a natureza. Até que chegou o ponto, a do louva-a-deus talvez já estava de barriga cheia, né? Não queria mais comer, perdeu as forças, balançou o vento ali e o filhote caiu no chão, já sem vida. É triste, é incrível, mas é a natureza.